A CIDADEÇÃO Conversando com você sobre a terapia com animais, cura e tratamentos realizados com o uso de animais de uma forma direcionada. A gente aprendeu que tem que ter o profissional certo e o animal certo. Animal de estimação, ele pode ser usado para essa questão da terapia, passando pela avaliação de vocês. Mas, normalmente, esse animal, o animal de estimação, ele pode ser transformado num animal de terapia? A gente recebe muitos animais por doação, né? A gente tem muito cuidado em relação a isso. Porque, às vezes, o animal de doação, no caso do cavalo, é aquele cavalo que já está no fim da vida, que já fez esporte, que tem algumas lesões. E o cavalo, ele tem um custo de manutenção, que é alto. Por isso que a gente escuta, ah, cavalo, dado não se olha os dentes, não é bem assim. A gente tem que olhar bem. Então, assim, isso é um critério. A gente olha as condições gerais do animal de estimação ou não. Ele se presta como qualquer outro. A vontade do animal de estimação é porque ele tem mais contato já, né? A gente tem uma barreira do emocional, né? É, a afetividade já é outra. Então, tem essa vontade. Mas ele passa pelo controle de qualquer outro animal. É o caso dos cães, né? Que são animais de estimação. Então, eles, sim, eles podem ser utilizados. Nem todos podem ser utilizados. Ele tem que seguir os critérios e ter aquela docilidade, vamos dizer assim. Tem que ter a raça, alguma raça específica se presta mais ou menos para esse tipo de tratamento? Alguns até dizem que sim, que labradores, que goldens. Mas, na realidade, não. Vai depender exclusivamente do temperamento do animal. Não única exclusivamente, mas muito do temperamento do animal. Não pode, por exemplo, no projeto, nós temos 23 cães. E entre esses 23, nós temos muitos vira-latas. Ou seja... No caso dos cavalos também, a mesma coisa. Qualquer raça serve. Mas, a gente sempre prefere os vira-latas, porque são os mestiços, porque são mais fortes, mais resistentes, né? Não adoecem tão fácil. Então, assim, esse, na verdade, são os melhores. É isso aí, né? O vira-latas, a gente pensa assim, ah, não, raça é melhor, mas é o vira-latas também, que é mais forte e tal. Às vezes, isso acontece com o ser humano também, né? O ser humano vira-latas, o ser humano que está exposto a todas as intempédias, ele fica mais forte, né? Ele fica mais forte, né? Para tudo. Para as questões emocionais, para as questões do dia a dia. É bacana isso. E o Ibama? O Ibama interfere aí nessa questão do uso de animais? Eles têm algum cuidado, definem alguma regra? É, no caso, para animais silvestres. Ok. As calopsitas, as nossas calopsitas, elas têm registro no Ibama. Nós, infelizmente, não trabalhamos com cobra. Eu quero muito colocar uma jiboia no projeto, porque eu acho extremamente interessante. É extremamente interessante, principalmente para a criança. Certo. É verdade. Desculpa, só pensar naquela cobrinha ali. Ai, meu Deus. É completamente diferente, né? É um ser gelado, né? Onde ele tem sangue frio, mas... É, o corpo frio, né? Diferente dos outros animais. No caso, cão, gato, coelho, que são extremamente quentes, né? E, na realidade, o animal... Eu queria até falar uma outra coisa aqui, que é muito importante ressaltar, que as pessoas parem de jogar os animais nas ruas, porque animal que é jogado na rua, ele sim, ele pode transmitir doenças, fatalmente ele transmitirá doenças. O animal bem tratado, vacinado, vermifugado, o animal de terapia, jamais ele vai transmitir doença, porque ele é mais bem tratado do que nós, seres humanos. Certamente. Eu acho. Eles seguem rigorosamente um critério de avaliação de saúde. Portanto, ninguém precisa ter medo disso, né? Não precisa ter medo. Talos, nem nada. Exatamente. Roberta, você trouxe umas fotos pra gente, né? Vamos ver. Vamos ver. Explica pra gente que são as fotos. Essa foto é no Hospital Anchieta. Nós fazemos terapia em pequenos grupos, com atendimento em duplas. Então, esse é o Brad, ele tá atendendo a nossa calopsita, Sati, tá atendendo essa senhora que, ela sofreu um AVE, né? E tem problemas já de início de Alzheimer, esse senhor, ele sofre de diabetes, então ele tem membro amputado e é feito um trabalho especial nele no Hospital Eduardo Rabelo, tá? Essa é a Shaula, a nossa cachorrinha. Essa é no Instituto Benjamin Constant. Nós estamos preparando a criança cega com múltipla deficiência, a introdução do animal de terapia pra, posteriormente, ela adquirir um animal guia, um cão guia. Essa é a Giza. Giza, linda. Ela tem, é uma malteza de 1,600, excelente pra você trabalhar a autoestima dos pacientes, né? Essa, essa é uma, é uma idosa da pousada residencial para idosos, é feito também, trabalho específico com ela, que ela tem depressão, perdão, não é da, da... Idosas não, esse é do Forain, é, ela tem um probleminha de depressão, mas é ótima. Aí, nós trabalhamos com crianças comuns. Esse, esse é um trabalho muito interessante, porque é com grandes grupos. Esse é no Inacre, com crianças com paralisia cerebral, a Loura tá, é, trabalhando com ela, né? É, 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 onde há manipulação de membros superiores e inferiores e utilizando o cachorro como facilitador. Aham. Gente, que coisa linda, que abrangência, né? Que abrangência. Olha aqui, realmente, o senhor continua abençoando vocês, assim, nesse trabalho, porque é um trabalho espetacular, né? Esse trabalho está usando gente e animais, né? Numa relação aí, é, não só de afetividade, mas de cura. Isso é, é um espetáculo. É, conta pra gente um caso de sucesso, assim, que vocês dizem, caramba, olha só. É, tem, tem uma história? Muito. Não está nenhuma aí, pra gente. Na verdade, o cavalo, às vezes ele começa com uma atividade de terapia, mas ele passa a fazer parte da vida da pessoa pra sempre. Por quê? Ela começa com o cavalo pra o tratamento e aí o envolvimento emocional, psicológico, né? Entre ela e o bicho e todo o contexto se estabelece. Aí, quando ela tem alta, ela diz, não, eu não quero, eu quero continuar montando o meu cavalo. E ele se torna o esporte dela. Então, isso eu acho sucesso, né? Porque eu acho que a terapia com cavalos, ela, 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 ela vai além. Ela, ela vai dar terapia para o social, porque ela se transforma como um esporte. Então, eles entram como pacientes e saem como, né? Na verdade, esportistas, né? Isso é muito bom. Então, isso é, independente da condição da pessoa, né? Se ela gosta, se ela tem a interação, aquilo pode se tornar parte da vida dela. Eu acho isso o máximo, né? O sucesso. E fica sendo mesmo uma superação. É, e eu tenho muitos casos de pessoas que chegaram lá com muitas dificuldades motores, em cadeira de roda e que hoje já adquiriram autonomia, andam normalmente e estão inseridas na sociedade, né? Com toda a autonomia motora que o cavalo proporcionou, associado às outras atividades que ela também faria no momento, né? Porque uma coisa importante, no caso do cavalo, ele é sempre uma terapia complementar às terapias convencionais. Ele não substitui, né? Ele é mais uma atividade muito boa, que ajuda bastante, mas ele é complementar. Perfeito. Ele deixa de ser complementar só no esporte. Aham. Faz parte de um pacote. Isso é muito importante que ela disse, as terapias com os animais, elas não tiram o emprego dos profissionais da área de saúde, mesmo porque os animais não fazem a mágica sozinhos, né? Como ela disse, muito propriamente, é complementar. As terapias com animais, elas são utilizadas como facilitadores dos trabalhos. A serem realizados pelos profissionais. O pessoal tá aí perguntando, interessado, dá pra dizer quanto custa um tratamento desse tipo? Tem ideia? Sim. Então, o Servinho, como eu falei, é um centro privado, né? E a gente vai até comentando sobre isso, sobre a questão de você proporcionar as coisas de forma filantrópica. Quando a gente tem um trabalho dessa natureza, você vai tratar uma pessoa, normalmente essas pessoas, na maioria das vezes, têm doenças crônicas graves e que se perpetuam por um bom tempo da vida. Então, você não pode oferecer um tratamento como esse e, de repente, dizer pra ela, olha, não tenho mais condição de te tratar, porque... Então, assim, ele precisa ter um respaldo. Foi dessa maneira que eu construí o Servinho, né? Então, hoje o Servinho, ele é uma entidade privada que se mantém e ele dá 20% das vagas a pessoas realmente necessitadas, que vão desde um custo zero até um pagamento parcial do valor da atividade. Então, assim, tudo depende da condição da pessoa. Então, se for uma pessoa que tem condição financeira, né? Hoje em dia, a mensalidade, na verdade, a sessão custa por volta de 100 reais da atividade. Então, a mensalidade em torno é entre 400 reais e 500, dependendo do número de sessões mensais. De sessões que a pessoa vai fazer. É, mas se a pessoa não tem condição, ela pode entrar também pra fazer atividade naquele programa que a gente tem pra bolsas parciais e sociais. É, o projeto é totalmente filantrópico. Nós não podemos mensurar o valor porque nós não cobramos nada para fazer isso. Nós, a única coisa que fazemos é atender a várias pessoas e não individualmente na casa do paciente. Nós vamos às instituições porque nós não temos uma sede própria, não temos patrocínio. Então, pra nós é muito complicado, sim. O meu sonho é ter uma sede futuramente e fazer a mesma coisa que a colega aqui. Mas, por enquanto, nós agimos. Tá caminhando pra isso. Tá nesse caminho. Nesse caminho. É isso aí. Pra que uma sede, pra que se tenha um pelo próximo, né? Pelo próximo. Que lindo. Não é muito bom. Muito bom, estima queridas. Eu já vou pro nosso intervalo e a gente ainda volta aí pras nossas considerações finais, tá? E eu queria saber também ainda de vocês, quem é que indica a terapia com animais? Qual é o profissional que faz essa indicação? Como é que a pessoa chega a uma decisão de que, olha, é bacana você poder fazer a terapia com animais, né? Por onde vai? Então, essa história, tá bom? Depois do intervalo. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí